Caça F-16 Americano Abate Pequeno Drone 85º Esquadrão de Avaliação e Teste E o 40º Esquadrão de Teste de Voo da Força Aérea Americana, ALSAF São unidades sediadas na Base Aérea de Egla, na Flórida Responsáveis pela realização de testes e avaliações operacionais Desenvolvimento de táticas e programas para diversas aeronaves Como o A-10 Thunderbolt, F-4 Phantom, C-130 Hercules, F-15, o treinador T-38 E o incrível Inendário F-16 Foi durante a missão de interceptação com vistas a teste de tiro com mísseis Que um F-16C pilotado pelo Major Jeffrey Anthony Disparou um míssil contra um pequeno drone Que sobrevoava os ares do Golfo do México Esse teste demonstrou com sucesso a efetividade do treinamento Que abateu um pequeno drone em baixas altitudes De acordo com uma declaração emitida pela própria Força Aérea Os veículos aéreos autônomos de baixa altitude Geralmente são pequenos e lentos Mas altamente capazes de cumprir suas missões de vigilância e até mesmo ataque Uma tecnologia em rápida evolução no mundo Pelo fato de serem difíceis de detectar e fáceis de adquirir Apesar de ter sido um drone americano para fins de treinamento específico Essa capacidade emergente e a pronta acessibilidade dos pequenos drones Também significa que podem representar uma ameaça para as Forças Armadas dos Estados Unidos As ameaças mais comuns aos militares São os fatores inteligência, vigilância e reconhecimento Já que transportam câmeras de alta resolução E são praticamente indetectáveis visualmente a partir de 300 metros Sem contar que quase todos os pequenos drones Ou também chamados de Vans Agora tem sistemas de posicionamento global Que lhes permitem adquirir locais altamente precisos Com base no que a câmera está visualizando Outra preocupação das potências Que inclui Rússia e Reino Unido Porém menos comum de ocorrer É o drone do tipo arma cinética Aquele com poder de lançar bombas do tamanho de granadas Ou ser equipado com mísseis carregados de ogivas As unidades de treinamento da Força Aérea Americana Estão sempre em constante treinamento e evolução Com suas aeronaves especialmente instrumentadas Para testar e avaliar armas atuais e futuras Incluindo as mais recentes munições Arterra, mísseis Arar, sistemas de guerra eletrônica E componentes e aviônicos associados Sempre buscando a perfeição em se antecipar ao inimigo Para que no momento do conflito Erros sejam nulos Evitando o máximo de baixas humanas e materiais E sempre buscando estar por trás das linhas inimigas E sempre buscando a perfeição Verso as slot de ál questions E sim Guy Segurf Arar Mann Verso as slot de álac Transcrição e Legendas Pedro Negri